É dia 31 de outubro, seja bem-vindo com muita alegria ao canal da Web TV Paróquia Santa Teresinha. Sou padre Gonzaga e vamos para mais um café com Jesus. Mas antes, deixe o seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que a palavra de Deus vai sendo assim anunciada para muitas pessoas, cada vez mais. O café que Jesus hoje nos oferece está em Lucas capítulo 13, do versículo 18 ao 21. Jesus dizia, a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos no seu ramo. Olha lá, veja bem, reino do céu, reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é o reino de amor, justiça e paz. Vamos entender um pouquinho aqui essa questão da parábola, né? E ele compara com uma semente de mostarda. Então, semente. A semente aqui é o evangelho. Essa semente é o evangelho, é a palavra de Deus que é semeada. Ele fala, um homem pega e atira no seu jardim. Quem é esse homem? É o próprio Jesus. Jesus que veio para semear essa palavra, porque ele é a palavra viva. Ele é o reino de Deus, é o reino de amor, justiça e paz. Então, ele que lançou, ele quer que lançou essa semente, né? A semente do amor, da justiça e da paz no nosso coração. Ou seja, no jardim do nosso coração, no terreno do nosso coração. E essa semente cresce e torna-se uma grande árvore, ele fala. Ninguém nasce cristão, né? Torna-se cristão, não é verdade? Ninguém nasce cristão, torna-se cristão. Como se torna cristão? Torna cristão a partir da experiência do encontro com a palavra de Jesus. Com o próprio Jesus. Acolhendo essa palavra no seu coração, na sua mente, na sua consciência, você vai crescendo. Crescendo em quê? Crescendo no amor, na justiça, na paz. Tanto no âmbito intelectual, né? Porque você vai tendo mais conhecimento de quem é Jesus, qual é a proposta de Jesus. Você vai tendo consciência da sua missão também, como seguidor de Jesus. Você vai se tornando cristão porque vai se tornando um seguidor de Jesus. Vai se tornando discípulo missionário. Então, você, através do conhecimento, você passa o quê? Amar. Isso mesmo. Ninguém ama o que não conhece. E aí vem a questão da dimensão humana afetiva também. Você vai sendo, você tem amor, você tem gosto, você ama, você tem vontade, você é feliz, né? Tem aquela felicidade, né? Porque sabe que você está com Jesus e Jesus está com você. E você ama viver. Você ama servir. Você ama testemunhar. Você ama testemunhar o reino de Deus, que é o reino de amor, de justiça e de paz. Você passa a promover a paz. E está na dimensão física também, né? Você cuida mais da saúde. Você cuida mais do seu corpo, do seu modo de vestir. Você dá mais sentido à vida. Olha que interessante. E ainda mais, você quer, ao mesmo tempo, essa árvore vai crescendo, né? Por quê? Porque a sua vida vai tendo mais sentido. E você vai irradiando isso através dos seus gestos, através do seu comportamento, através das suas relações. Você vai sendo esse sujeito, realmente, na história da sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. Você vai ser esse instrumento do evangelho, esse instrumento do reino de Deus, de amor, justiça e paz. E isso no espírito da responsabilidade, da fidelidade, no espírito da alegria, no espírito da solidariedade, no espírito do testemunho. Então, com isso, eu quero desejar a você que esta palavra de Deus penetre no seu coração e que você possa se sentir, assim, feliz, fazendo essa experiência da palavra de Jesus no teu coração, para que você seja um instrumento de Deus, aonde você estiver. Peço, nesse momento, por intercessão de Nossa Senhora do Sorriso e de Santa Teresinha, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho. Força, coragem, ânimo. Obrigado.